Hoje eu vou falar sobre o jardineiro das nossas vidas. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia foi confundido com o jardineiro. E algumas pessoas podem até achar que isso foi por acaso, mas eu vou mostrar a vocês que existe um propósito muito lindo com essa confusão toda. E isso acontece quando Maria chega ao sepulcro, ela vai procurar o seu mestre e ela vê que ele não está lá. Isso se encontra em João 20. Então o que acontece? Diante disso tudo, Maria chega ao sepulcro e começa a chorar, porque não encontra o corpo do mestre. E conta-se que ali ela encontrou os dois anjos, e os anjos perguntam por que ela chora, e ela diz porque levaram o meu mestre. Em determinado momento, quando ela olha, Jesus está ali. E Jesus pergunta por que choras? E nesse momento diz o seguinte, e Maria achando que era o jardineiro, perguntou, se foi você que tirou o corpo dele, diga onde é que você colocou que eu estou indo lá. E o que acontece? Jesus chama o nome dela, né, Maria, e aí os olhos dela realmente se abrem, e ela entende que ali realmente é o Cristo. Então, diante disso tudo, né, o que a gente sabe? A gente sabe que Jesus foi tanto crucificado quanto sepultado num jardim. E isso tem um significado muito grande. Por quê? Eu vou contar pra vocês. No início, tudo começou onde? Tudo começou num jardim. Tá? E o que é jardim? Bom, Deus criou todas as coisas e a gente consegue ver esse passo a passo, mas ele também criou um jardim. Por que jardim, gente? Jardim é diferente de uma floresta. Jardim é um lugar realmente criado. É algo planejado, né? A palavra, literalmente, ela quer dizer que é um lugar cercado, é um lugar protegido. Então, foi isso que Deus fez ali pra o ser humano, né? Nesse momento, aquele lugar de jardim também significa espiritualmente uma conexão entre o homem e Deus. Então, Deus, ele resolvia todas as tardes descer e falar com esse homem, né? E falar com a criação dele e tinha toda essa intimidade e relação. Bom, a partir daí vocês já sabem o que acontece quando o homem, ele se rebela contra Deus, ao pecado. E a partir desse momento, a partir de um homem, né? Todo outro, os seres humanos, eles foram penalizados por isso. A partir de um homem, né? Entrou um pecado no mundo. Então, esse homem, ele foi expulso dessa, desse jardim, dessa presença. Ele foi expulso. Então, por isso que o jardim, ele tem esse significado de presença, de lugar secreto, de lugar entre, na verdade, um lugar espiritual, entre o céu e a terra. O jardim, ele significava essa presença. E aí, esse homem, ele é expulso de lá. Só que a gente também sabe, através das escrituras, que a partir de um homem, que foi Adão, entrou o pecado do mundo e todos foram penalizados, mas a partir também de apenas um homem, haveria realmente a salvação. E todos seriam justificados, né? Então, Jesus, ele se fez como Adão, né? Ele trouxe, na verdade, essa relação novamente entre o homem e Deus. Então, por isso, do jardim, né? A gente consegue também perceber, nas escrituras, que Jesus, ele sempre, quando ele ia orar, ele ia orar no Getsemane. Getsemane é um jardim. Então, tinha sempre essa conexão do jardim, sabe? Com Deus. Então, não foi por acaso, em que quando Maria olha pro lado e confunde ele com o jardineiro. Então, eu quero dizer pra você, que Jesus é o jardineiro das nossas vidas. Ele é aquele que protege o lugar da nossa intimidade com Deus. Ele é aquele que tem, na verdade, toda essa... Ele cuida dessa nossa intimidade com Deus. Ele cuida desse lugar, desse jardim sobrenatural, desse jardim hoje espiritual, pra que a gente tenha essa comunhão com Deus, né? Então, nesse dia, eu quero agradecer a Deus por ter mandado o filho dele pra ressuscitar, né? No nosso lugar. E pra um jardineiro, pra cuidar da minha vida e da sua vida. Pra que a gente tivesse, realmente, uma comunhão com o Senhor, né? Que você tenha uma bela Páscoa. Que Deus possa abençoar a sua vida, da sua família, cheia de saúde, cheia de paz. É esse o nosso desejo, é o meu desejo, e o desejo da Dunamis pra vida de vocês.